Olá internautas, agora são 5 horas da tarde e a gente está aqui com o Dani e Rafa. Há mais ou menos um mês eles estiveram aqui em Timbó e aqui nos estúdios da JMV TV tocando para todo mundo de Timbó dos 10 anos de carreira, né? E eles estão de volta com mais uma surpresa para os timbóenses, não é isso? Lançando um novo CD e fazendo um convite. Então antes de vocês contarem essa história para a gente, eu queria que vocês tocassem um pouquinho para os nossos internautas. Vamos lá. Pode ser uma música nova? E isso pode ser uma música do novo CD. Inerto, hein? Primeira vez, hein, gente? Para vocês aí, ó. Deu vontade a nossa nova música, o nosso novo CD que vem aí para vocês, ó. Bateu saudade, faz tempo que não te vejo, feito cão eu te farei, estou louco para te encontrar. Me deu vontade de matar esse desejo, minha boca no seu beijo, chego até a arrepiar. Ficar juntinho, coladinho, gostosinho, te dar amor e carinho, fazer o tempo parar. Fazer besteira, namorar a noite inteira, na cama e na banheira você vai se apaixonar. Mas eu sem medo, eu sei que parece cedo, mas vou te contar segredos que eu nunca contei a ninguém. Me trancar no seu cativeiro, me entrego por inteiro, quero ser pra sempre seu refém. Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito, pirado, chonado, querendo te ver, só falar de você. Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito, pirado, chonado, querendo te ver, só falar de você. Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito, pirado, chonado, querendo te ver, só falar de você. Tentei me enganar, mas hoje eu aceito que o seu coração bate aqui no meu peito, pirado, chonado, querendo te ver, só falar de você. Tentei me enganar, né, Rafa, do novo CD. Isso aí, é que foi assim, a gente tá, a pretensão do nosso quarto CD, da gravação do nosso quarto CD, e a pretensão foi fazer ao vivo, né, e nós até estávamos em Londrina, e o pessoal, pô, vamos gravar aqui em Londrina, vamos gravar em Curitiba, daí foi onde eu e o Dani, onde entrou a nossa opinião também, né, porque o trabalho é em cima da dupla, a gente pensou, pô, nada melhor acho que fazer na nossa terra, na nossa cidade, e nós vamos gravar agora, o CD tá pronto, né, foi gravado, e agora a gente vai fazer a captação do ao vivo, e é onde entra aí o pessoal de Timbó e toda a região, a gente quer aproveitar e convidar vocês que no próximo dia 12 de agosto, na Sociedade Cultural, a partir das 19 horas, às 7 horas da noite, dia 12 de agosto, iremos fazer a gravação do nosso CD ao vivo, e a gente conta com a colaboração de todo mundo, né. Isso aí, todo mundo presente, hoje, só explicar pro pessoal o porquê que o CD já tá pronto, é que hoje os CDs já são feitos em estúdio, né, todos os CDs, tanto o Vitor Léo, quanto o Luan, quanto todo mundo, já são feitos em estúdios, e depois são feitas a captação do público, e é o que a gente vai fazer aqui em Timbó, aí nós só vamos captar o público mesmo, não vai ter show do Dani Rafa, nada, é só o pessoal, o pessoal fã da dupla Dani Rafa ir lá e participar junto com as vozes nos nossos CDs. E lembrar que o pessoal já pode ir preparado também, né, agora. Com certeza, a gente vai disponibilizar pra todo o pessoal uma caderneta com todas as letras e um CD demo, já com meio que a música quase pronta já, não tá masterizada, não tá mixada ainda, não tá nada pronto, mas pelo menos o pessoal já vai saber como é que é o ritmo, como é que é praticamente ela pronta, assim, sabe. E a gente vai estar disponibilizando lá na loja Só Limpeza, que é ali na rua Júlio Scheidman, até perto da Igreja Evangélica, 207. O pessoal quiser adquirir a caderneta e o CD e participar no dia 12, é só. A partir da manhã já, né, a partir da manhã já vai estar lá o CD, o pessoal pode adquirir, tem as 14, vai estar as 14 músicas e as letras também, o pessoal pode ir já em casa ensaiando, né. E no dia vai ter lá um telão pro pessoal cantar junto, e a gente conta muito com a colaboração do pessoal de Timbó pro dia 12 de agosto, então lá na sociedade a partir das 19 horas. Aí vai estar junto. Eu vou estar junto com a gente. Vou estar junto com a gente. Então depois dos comerciais, eu queria que vocês contassem um pouquinho da agenda. Então antes dos nossos comerciais, eu queria que vocês tocassem mais uma música do novo CD pro pessoal de Timbó se empolgar e ir até lá no show ajudar na gravação. Bem, tchau, tchau. Você brincou com meu sentimento e me deixou de cara no chão Deu ponto final ao nosso amor Mas vou esperar Depois da festa pra falar Só quero entender Se faltou espaço pra você Ser livre pra decidir E não ferir Entenda, eu sei que errei Só quero poder dizer Mostrar a você O quanto eu te amei Mas você negou Passei toda noite Querendo outra chance Mas você não foi legal Se pra você deu Se tudo se perdeu Então, baby, tchau, tchau, tchau E a gente vai pra um rápido intervalo E a gente já volta com mais Dani e Rafa Valeu! Tchau, tchau, tchau Obrigado.